A Chegada das Novas Vizinhas Mas você não é, não é? Parece bruxa, não é? Gentileza sua! Eu sou o Pathy! Não! Eu sou o Pathy! Chaves, mas Chaves de quê? Obrigada! Obrigada! Sim, tia! Não! Já vi que o seu está muito feio! É sim! Olha! Levaram o meu urso de pelúcia! Obrigada, Chaves! Olá, Chaves! Nossa! Eu vou correndo contar pra minha tia! Ui! Eu estou com medo de pegá-lo! Porque pode ter aí dentro do barril algum animal! Olha, sabe? Foi só ele dar um beijinho e... Brugatum! Ele caiu! Eu e a Dona Florinda fomos molhadas por engano!